Nós, na geral, estamos falando sobre o Pai Nosso, a oração do Pai Nosso. É uma reza, é uma oração? Como devemos encarar, devemos repetir isso? Se repetirmos, tem algum tipo de validade? Nós falamos, é válido o Pai Nosso. A repetição, se você de fato sente, e aquilo que eu falei, se você é macho bastante para falar o que aquilo está dizendo, você tem que entender o que você está falando também. E Jesus ama tanta gente que ela até entende às vezes quando a gente repete. E, meu irmão, sabe o que quer dizer, nos perdoa assim como nós perdoamos aquele que nos ofende? Isso é uma coisa muito forte. Nós falamos um pouco sobre repetição aqui, e eu quero entrar um pouco e falar sobre, existe oração errada? Eu não estou falando de reza, de ritualidade, eu estou falando de questão espontânea. Porque eu acho que quando Jesus também ensina a orar, eu acho que ele trata dos dois lados, daqueles que rezam religiosamente como repetição, com palavras vãs, mas às vezes aquele também que tem algo sincero no seu coração, mas às vezes até tolo e inocente. Como foi a mãe de falar, bota um filho meu na esquerda, não sei o outro, né? Parece ser sincera, ela quer o bem dos filhos, mas é uma oração tola, uma oração inocente. Assim como talvez, e aí eu até brinquei com o Vasco Caínos, mas imagina, tem um jogo Vasco e Flamengo. Você vai ter gente dos dois lá, falando, Senhor, eu ajudo meu time a ganhar. Não vai, ele não vai ajudar. Assim, é um jogo de futebol, vai ganhar quem tem que ganhar, quem jogar melhor naquele dia. Parece ser uma oração, embora às vezes seja sincero do coração do homem, é tolo e inocente, não que seja errado, mas é tolo e inocente. Não há dolo, não há dolo. Não há dolo. Talvez o pai não venha até para regrar isso. Olha, não seja inocente e infantil na oração. Oração é falar com Deus, vai pedir para o teu time. Vem também para regrar, talvez, essas orações que, às vezes, são do coração, mas são tolas, são inocentes, são infantis. Tem um bom exemplo. Eu não lembro exatamente, eu era pequeno, devia ter uns 11, 10 anos, quando me contaram essa história. Os amigos nossos, missionários, trabalhavam com aviões na Amazônia. E aí, eu não lembro exatamente qual foi a situação, mas eu sei que o esposo dessa irmã, amiga da minha mãe, fazia viagem para o interior da Amazônia no avião, e para ajudar a manter o avião, às vezes, eles faziam voos de carreira cobrando para ajudar a manter aquilo ali. E aí, ele ia levar alguma coisa, alguém que ia decidir alguma coisa em uma cidade no interior da Amazônia, e aquelas pessoas da cidade estavam com medo. E começaram a orar para Deus derrubar o avião. O avião. E estava um missionário, pelo menos, com a igreja. E era um pastor missionário que fazia aqueles voos para ajudar a manter o avião, que fazia projetos missionários na Amazônia. Aí, a esposa dele entra em contato com alguém que vai receber o marido dela no interior, e alguém lá fala, olha, irmã, a senhora poderia nos ajudar a orar? Nós estamos orando para o avião cair, porque não sei o quê. E ela falou, vem cá, vocês sabem quem está no avião? É o meu esposo. Ele faz isso e ela pode explicar. Claro que esses irmãos estavam fazendo isso, tinham um grupo orando na igreja. Eles não estavam fazendo isso por maldade, era por inocência. Eram pessoas, talvez, que nem tinham estudos no interior da Amazônia. Mas a gente vê que Deus também não é burro. Ele sabe que... Mas Ele não vai responder todo tipo de oração. E voltando agora para o... É a famosa oração da morte da lista negra, né? Senhor, mata isso. Existe oração, não vou falar da oração da morte. Então, nós temos que ver o seguinte, que os discípulos, eles eram judeus, e Jesus estava ali iniciando a igreja. E Jesus traz novos conceitos que até então não existiam, como o reino de Deus, como se voltar a Deus como... Não somente Deus, mas como o Pai. E quando eu trato alguém como o Pai, a forma de relacionamento com o Pai é diferente. Diferente. Eles não tinham a experiência de estar na prensa de Deus, porque a prensa de Deus era só no templo, era só diante da Arca da Aliança. É superficial. E o Espírito Santo não habitava neles de forma... Plena. Plena como a partir do Pentecostes. Então, Jesus tinha que explicar para eles o que viria a acontecer. E o mais interessante é que Jesus não vira para eles e diz, olha, eu vou te ensinar a orar. Não. Eles veem Jesus orando e perguntam, Jesus, nós queremos orar como você. E eles, como judeus, eles oravam já. Eles rezavam, porque os judeus oram e eles rezam. O que despertou neles a vontade de querer orar como Jesus? Jesus tinha alguma coisa que era diferente do deles. E eles viam isso e olharam para Jesus. Nos ensina a orar, sim. E Jesus orava constantemente. Ele orava antes de pregar. Ele orava antes de curar. Antes de acontecer um grande acontecimento no ministério dele, ele subia ao monte e ia orar. E provavelmente os discípulos percebiam isso. E falaram, Jesus, que oração é essa que a gente quer saber? Como é que ora? Quero orar assim também. E Jesus foi lá e ensinou. E aí a gente vai entrar na morfologia da oração. Como é que a oração foi... Porque o Senhor, na verdade, ele vem quebrando gradativamente toda uma cultura judaica de relacionamento com Deus. Ele vem quebrando aquilo. Porque é totalmente inverso ao que ele traz como reino de Deus. É, porque até o povo se corromper por completo, no reino de Judá, quando foi levado cativo para a Babilônia, ainda havia alguma coisa. E a partir dali, e um pouco depois ainda tinham os profetas e tal, mas a partir dali, o relacionamento com Deus ficou muito precário, porque o Senhor deixou de se manifestar através de profetas e tal. Então foram os 400 anos, cerca de 400 anos, do silêncio de Deus. E eles entraram num processo extremamente religioso, mas muitos com muita sinceridade, como a gente estava falando. Então os ritos, os rituais judaicos, eles permaneceram. E talvez até aumentaram, né? É, até aumentaram. Mas a revelação, aquela coisa mais sobrenatural, eu não estava mais acontecendo. Espontânea. Eu não estava mais acontecendo. E eles estavam extremamente arraigados de conceitos meramente religiosos. Eu falei assim, olha, a gente tem que quebrar esse negócio aqui. E é engraçado que, de alguma maneira, isso distancia. Você passa a rezar e fica, enfim, muito tempo sem contato, você esfria um pouco. Mas eu acho interessante isso quando eu falo, Pai Nosso que estás no céu, se dirige como Pai e ainda fala localização. É como se, a gente sabe que você está. Porque num momento desse, quando muitas pessoas ficam... E falam, de alguma forma, isso tem na cultura judaica, né? Antes, ainda, quando havia sacerdote e tudo, era indiretamente, você orava através de uma pessoa que levava a sua oração, de um mensageiro. Quando você fala, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja teu nome, cria um vínculo de proximidade que eu acho que deve ter assustado as pessoas naquela época. Não acontece um pouco disso? De caramba, antes era Iantabernak e levava as orações e escalou agora. Eu falo diretamente e digo onde ele está. É até audacioso, na minha parte, querer falar isso, né? Quem saiu para falar onde está Deus? Porque o judeu até hoje tem isso. Ele não fala nem... A gente que fala Deus, ele não fala nem Deus. Ele fala o Eterno. Ele fala por adjetivos. Tem medo até de citar diretamente o nome. Que é bonito. Mas isso mostra um pouco aquela questão da... A frieza, o distanciamento. Não, mas eu acho que nem a questão do... O zelo é tão grande que eu não quero nem olhar. Eu não quero nem dizer onde está. É o zelo que eles aprenderam. É o zelo que eles aprenderam. A diferença que Jesus... Mas Jesus, ele chega e olha... Mas aí é que está a diferença. Mas aí... Certificado é o teu nome. Mas aí que está a diferença. Olha só o que o senhor vai ensinar. Pai Nosso, ele vai falar o Arba Pai. O Paizinho, ele vai tratar o senhor de Paizinho. Ele está ensinando para o povo o seguinte. Olha só. O relacionamento... É a intimidade com você. Agora, é... A intimidade do pai. O pai que cuida. O pai que independente de circunstâncias, ele vai cuidar. Vai corrigir. E vai repreender. E vai consolar. É isso. É esse sentimento que o senhor... Quer despertar naquele discípulo. Ele quer despertar nos discípulos. O senhor, para com esse negócio de... Aí eu falei que a gente tem as nossas orações, as nossas regras. Ele vai chegar lá, meu Deus. Amantíssimo, magnânimo... Inaudito. Inaudito. Ou seja, a gente começa a criar uma distância tremenda. Esse foi o verso. Traz para perto. Aproxima dele. Ele quer. Ah, papai. Ah, papai. Oh, Paizinho. Paizinho, o que é? A coisa está feia, senhor. Senhor, a coisa está feia. Não foi isso que ele falou, não. Olha, a coisa vai ficar feia aqui para mim. Então, ainda que ele soubesse, e toda a oração que o senhor fez, não foi uma... Que ele soubesse que ia acontecer. Mas sabe o que eu acho bonito nisso? Até nessas orações de magnânimo, eterno, inaudito, inocular, inalcançável, inoxidável. Isso parece que entra um pouco naquilo das palavras vãs dos fariseus de chegar. Oh, grandioso, não sei o que. E mais ou menos Jesus está falando... Palavra de impacto. Pode até ser bonito essa palavra, mas isso tem que ser... Enquanto eu falo pai, eu estou falando tudo isso. O meu zelo está no coração. Pai nosso que está santificado em teu nome. Deus já... Ele fala essas palavras simples, mas ele vê o teu coração. O teu coração está falando grandioso, maravilhoso, inaudito e tal. Mas tem que estar no coração, não é na palavra. Porque na palavra, entra naquilo que falou em Mateus 6. Repetições vãs de palavras, não sei o que. Isso é feio. E observa que a gente, nós, variávelmente, nós falamos pai santo. Quando nós falamos pai santo, nós estamos falando pai nosso. Porque ele falou... É... Opa, peraí. Por quê? Por causa de problemas traumáticos de pai que não foi, vai. Então a questão até de chamar do pai, a gente tem que entender essa questão do que pai é esse. É o pai que cuida, é o pai verdadeiro. Porque tem gente que, quando você apresenta o Senhor como pai, eu falo, não. Então não quero. Porque esse pai aí... Vocês entendem que a estrutura do pai nosso é algo rígido no sentido... E eu já vi também, a gente já viu orações e mensagens sobre isso de... Olha, Jesus ensina como orar. Então, o pai nosso que está na sua primeira, você deve exaltar. Certificado, seja o teu nome. Enalto terceiro, o nome dele. Pai nosso que está na sua terceira, seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Fala um pouco da vontade dele aqui na Terra. Seja feita a tua vontade. Assim como é na Terra, seja feita no céu. Assim como... Enfim. A gente fala um pouco. Faz a tua vontade. Só depois de enalto terceiro e fala, Deus, faz a tua vontade, é que a gente entra na petição. Não nos deixe... O pão nosso de cada dia, nos dai hoje. Não deixa faltar o nosso pãozinho, não. Porque hoje... Mas esse pão, a gente tem que entender também a questão do pão. Meu Deus. Porque o pão... O original é a palavra, não é? Exatamente. Não é comida, é palavra. É, não é? Não tem nenhum lugar para pedir, então. Porque quando fala de pão... Já mete o carrinho, né? O carrinho, um apartamentozinho. Deixa o padeiro aqui do lado. A gente tem que entender essa questão do pão também. Não, mas eu queria entrar nisso. Mas, além disso, vocês entendem como uma estrutura rígida? Porque às vezes também nós, evangélicos, não usamos muito como parâmetro a repetição. Mas às vezes a gente usa o Pai nosso para pregar e doutrinamento. Os crentes, mas como se fosse, às vezes, algo rígido. Olha, tem que ser essa ordem. Se não for essa ordem, se você já... Senhor, o Senhor está difícil, me ajuda com o dinheiro. A gente entra pedindo, Deus não ouve, porque primeiro você tem que notar o Senhor. A gente também gosta de enrijecer coisas. Tu acha que é uma estrutura rígida? Não, não. Cria essa liturgia. Deus sabe o que está no coração do cara. Às vezes a gente já vai pedindo mesmo, porque a gente está orando só por causa disso, às vezes, né? Porque a gente quer pedir alguma coisa. Vou dar um exemplo. Jesus, quando foi ressuscitar Lázaro, qual foi a oração dele? Cume. Sai daí, sai daí. Ele agradeceu e mandou sair. E não tinha essa morfologia da oração do Pai nosso. É, mas aí tem um diferencial. O próprio verbo encarnado, ele estava ali. E a palavra dele, ela tem um poder extraordinário. Mas isso não quer dizer que a gente não pode usar a melhor palavra. Eu sei, eu sei. Eu entendi a colocação dele. É perfeita. Mas o Senhor, em momentos ele orava. Invariamente, quando ele ia passar por momentos mais especiais. Ele fazia essa oração. E detalhe, ele não orava. Eu vou ali orar e chamar meus camaradas para orar. Ele queria que os caras vissem ele orando. Ele falou assim, olha, porque ele estava sendo modelo, exemplo, o tempo todo. Mesmo assim, os caras não conseguiam alcançar a dimensão que o Senhor queria que eles alcançassem. Mas ali a questão da palavra, ele não... Na hora que ele, por exemplo, ele está ali na tempestade. Senhor, Senhor, Senhor. Ô, geração. Mas calma-te. Vento, cessa. Isso. É uma oração. Ele dá uma ordem. Uma ordem direta. A gente pode fazer isso? Claro que pode. A gente pode. Mas a gente pede primeiro. Vamos para um rápido break. Eu vou falar... Pode pedir? Então, nessa oração, se eu pôr o nosso cada dia nos dá hoje... E eu não sei do grego, do aramaico mesmo. Eu sou que nem o telespectador. Bem, se você não está falando do pão de comida, do físico... Então, na nossa oração, não tem pedido, não? Não pode pedir nada para Deus? Vamos para um rápido break. Eu vou perguntar isso. Pode ou não pode pedir dinheiro, casa, apartamento, emprego, oportunidade? Não pode pedir isso para Deus, não? Eu vou fazer uma oração só de pedir? Vamos para um rápido break. Daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, ontem nada. Volta já já. É hora de avançar, além de dar um alto, você deve... Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais paz de Deus pra mim.